E olha, a Polícia Militar de Rio Preto está com um efetivo diferente, viu? É que a partir de hoje, a Companhia de Ações Especiais conta com uma cavalaria. Repórter Fernanda Marion foi conhecer o trabalho dos policiais com os cavalos que, claro, chegaram para ajudar na segurança. O reforço chegou, bonito, imponente, e está recebendo tratamento de primeira. Banho, crinas a paradas, pelo escovado, alimentação e baias limpas. Ambiente agradável para os animais da cavalaria da Companhia de Ações Especiais da Polícia Militar de Rio Preto. Os cuidados são feitos pelos próprios PMs, uma forma de criar laços com os animais. Homem-cavalo, cavalo-homem. Estreitar o relacionamento desse animal com o policial, a confiança que o animal adquire ao homem que está cuidando e protegendo ele. São 12 cavalos e 19 policiais com treinamento específico. Cada homem forma dupla com o animal e eles treinam todos os dias, até porque a equipe precisa estar em sintonia. O objetivo é preparar os cavalos para que eles não se assustem, com barulho, ruídos de bombas e aglomeração de pessoas. Assim, além do patrulhamento de rotina, eles vão ser direcionados para operações especiais. O policial é colocado num plano superior ao da população, visualmente falando. Então o policial enxerga por cima tudo o que está acontecendo. Isso daí facilita a prevenção que nós realizamos na polícia militar. Então o cavalo, o policial, nessas situações é primordial para a prevenção da criminalidade. Os cavalos são uma ferramenta importante para o controle da ordem. Só o tamanho deles chama a atenção e impõe respeito. Se for necessário, os policiais usam técnicas para fazer a dispersão de tumultos. Tudo sem usar a força. Essa é a última alternativa. Os animais vão trabalhar no máximo seis horas por dia. Essa é uma regra pensando na qualidade de vida dos cavalos. Por isso eles foram divididos em dois pelotões. Então um dia é de trabalho, o outro de treinamento e descanso. Um pelotão sai num dia, o outro no outro. Então o cavalo vai ter o mesmo descanso que o policial militar, 12 por 36. A cavalaria de Rio Preto vai para as ruas já nesta terça-feira. Um reforço e tanto para ajudar no combate à violência de toda a região. É mais uma ferramenta para ser utilizada no policiamento que vem só acrescentar aquilo que já existia. Com certeza a soma é grande e quem tem a ganhar é a população de São José do Rio Preto e região.